Do saudoso poeta Sinésio Pereira, Amor de Mãe Não Tem Fim Bons poetas escreveram doces canções maternais, Vejo a fonte do assunto já esgotada demais. Entretanto, ainda vou falar sobre mãe querida, Por ela ser a origem dos dias da minha vida. Nove meses em gestação a mãe passa padecendo, Pelo filho e pra criá-lo ela trabalha sofrendo. Pensando no filho um dia tirá-la da aflição, Tem muito filho que paga carinho com ingratidão. Tem pobre mãe sertaneja, faminta, triste a sofrer, Que fica sem alimento para o filho abastecer. E à noite sem cobertura, quando ela vai dormir, Tira o próprio cobertor, dá pra o filho se cobrir. Não há tesouro que pague carinho de mãe fiel. É verde como a esperança, É doce igualmente ao mel. É alto como as estrelas, Mais fundo do que o mar. Feliz do filho ou da filha que tem mamãe no seu lar. Quando o filho é convocado a defender sua terra, A mãe em traje de homem entra com o filho na guerra. Pra ela fugir da lida, Surge mais de um empecilho. Morre o filho pela pátria, A mãe morre pelo filho. Vai esta mensagem santa, Para as mães que a entenderam. Parabéns pras que estão vivas, Saudade das que morreram. Minha mãe, onde estiver, Tá rogando a Deus por mim. Que por ruim que o filho seja, Amor de mãe não tem fim. Boa tarde, ouvintes da Cidade FM. Estamos com mais uma edição do Cultura e Cidadania no ar. Novamente, agradecemos o carinho da audiência e também temos percebido isso durante a semana pelos comentários que a gente recebe, os contatos amigos que a gente tem encontrado, ou elogiando, ou até mesmo dando algumas sugestões que são sempre muito bem-vindas. Então, o programa, como você sabe, permanece sendo gravado. Por isso, você não nos acompanha nem pelo Facebook, nem pelo YouTube. Você acompanha aqui pelo 99.7 na frequência FM ou então no AM 910 kW. Agora, claro, que também aí nos aplicativos da internet, você, creio que é Rádios Net e outro aí. Então, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo em todo lugar do mundo, onde você tem acesso à internet. E a gente também tem tido esse retorno. A gente tem tido retorno de pessoas que estão, inclusive, na Europa, tem retorno de pessoas que estão em outros estados do Brasil, que estão acompanhando o programa, que estão gostando da maneira como a gente está fazendo, desse formato. E a gente quer aproveitar, então, essa oportunidade para agradecer novamente pelo carinho da audiência. A cada programa, a gente se esforça para fazer chegar até você as principais informações do meio cultural e abordar os temas mais relevantes, trazendo sempre a participação de convidados especiais e também da Boa Música. Você hoje, inclusive, vai assim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa de hoje. Então, fica aí e vale a pena. Boa tarde, Genderson. Boa tarde, Paulo Nailson. Boa tarde, Lindenberg e Roseno. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade, do programa Cultura e Cidadania. Este programa é feito com tanto carinho, com tanta dedicação, para falar sobre assuntos importantes, assuntos relevantes e trazer uma perspectiva cultural, artística para a vida de todos. Boa tarde, Paulo Nailson. Boa tarde, Genderson Alves. Boa tarde a você, que nos prestigia todos os sábados aqui no programa Cultura e Cidadania, na Rádio Cidade FM 99.7. Não foi fácil começar essa semana, tendo já a notícia da partida do ator Flávio Miglodi, que tirou a própria vida e nos deixou uma espécie de bilhete ou carta-manifesto. Um alerta sobre o mundo em que vivemos. Inclusive, no programa de hoje, nós vamos trazer no conteúdo essas reflexões acerca de depressão, desânimo, ansiedade e outras doenças da alma. Sobre o Flávio, nós não vamos fazer nenhum julgamento em relação ao que ele fez. O último espetáculo que ele dirigiu, encenou e escreveu, Confissões de um Senhor de Idade, retratam um ser humano no final da jornada, olhando para dentro de si e tentando entender a trajetória que o levou até ali. Nessa peça, um ateu se encontra com Deus durante a madrugada. Nós, inclusive, veiculamos ela de forma integral no blog. E o final, na vida real, acabou de forma trágica, com a morte do próprio ator. Também nos comoveu a perda de Aldir Blanc, que nos deixou canções lindas, entre elas, O Bêbado e A Equilibrista. Nessa canção, que você está ouvindo até aí de fundo, e vai ouvir daqui a pouquinho ela completa, ele usa metáforas que poucos, hoje em dia, conhecem. Pois, ele escreveu junto com João Bosco, no final da década de 70, que era uma época onde ainda se vivia sobre os efeitos do ato institucional número 5. A canção começa com um tom de desesperança, representada pelo cair da tarde, e ele cita políticos que definiam o regime militar com seus interesses. Nela cita também as estrelas frias, que são os generais donos do poder. E nuvens eram os torturadores, pois eram intocáveis e inalcançáveis. Essa canção também cita as viúvas de presos políticos, a Maria, que é esposa do Manuel Filho, e Clarice, esposa de Vladimir Zog, e também o retorno do exílio de militantes políticos, como o sociólogo Betinho. Apesar do dom triste da canção, há uma esperança que não abandona a nossa missão. Por isso, pode-se vislumbrar a liberdade e sonhar com ela, mesmo quando os olhos só veem opressão. Então, queridos, asas, pois a esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. Caia a tarde feito um viaduto E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que isso o pouco O louco O bebado com chapéu coco Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão do Enfio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa pátria mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei Mas sei Ah, eu sei Que uma dor assim Impulgente Não há de ser inutilmente A esperança A esperança A dança Na corda banda de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar A CIDADE NO BRASIL Quantas famílias da comunidade que fica na Vila do Aeroporto receberam já as primeiras cestas básicas arrecadadas na campanha realizada pela Rádio Cidade e a empresa Coletivo. Nossa gratidão a todos que estão participando. A campanha de arrecadação de alimentos para ajudar aquelas famílias carentes da Vila do Aeroporto continua. Estamos recebendo alimentos e produtos de higiene pessoal que podem ser entregues na sede das duas empresas, que fica na Estrada do Alto do Moura, no Distrito Industrial. Ou ainda, na Casa do Serralheiro, na Avenida Leão Dourado, número 13, no bairro São Francisco. Ou na loja da Coletivo, na Praça do Rosário. Se você não puder deixar nesses locais ou trazer até aqui, não tem problema. A gente vai buscar. Basta ligar para o 3721 0505 ou 3721 1000. Ou mandar uma mensagem para o WhatsApp Cidade, que é o 998780997. Nesse momento de pandemia, o cuidado com a saúde e a solidariedade fazem toda a diferença. Uma campanha Rádio Cidade e a empresa Coletivo. Curta realizado por estudantes de Caruaru estreia e festival na Paraíba. O curta documentário Açude, número 50, feito por estudantes da Rede Municipal de Ensino de Caruaru, participará do terceiro festival de cinema de Rua de Remígio, Paraíba. A produção foi realizada através de oficinas sobre cinema, direção e roteiro, ministrada pelo professor Paulo Conceição, nas escolas do município. A mesma oficina foi responsável também pelo curta-metragem ficcional de terror Sempre Estive Aqui, do estudante Erics Moraes, que circulou em festivais na Europa, competindo com produções dos Estados Unidos, França e Alemanha. O curta documentário, com classificação livre, será exibido no terceiro Festival de Cinema de Rua de Remígio, da Paraíba, entre os dias 13 e 16 de maio, por meio de exibição online devido à pandemia, no site do festival. Anota aí! São João de Campina Grande em duas etapas, online e presencial O São João de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, terá uma versão online no mês de junho, de acordo com a empresa realizadora do evento, após o adiamento para o mês de outubro devido à pandemia do novo coronavírus. A festa ganhará programação transmitida pelas redes sociais no mês em que tradicionalmente acontece. As atrações ainda não foram divulgadas. Ao todo, devem acontecer seis edições e cada uma contará uma parte da história dos 37 anos de São João, com temas como as quadrilhas juninas, a gastronomia e também a preparação para os shows do Parque do Povo em outubro. Segundo o prefeito Romero Rodrigues, o intuito de fazer a festa em versão virtual é o de manter a tradição junina de 37 anos e também, através das lives, conseguir arrecadar alimentos para instituições do município. Diocese de Caruaru promove live no Dia das Mães Em comemoração ao Dia das Mães, a Diocese de Caruaru promove o evento online Live das Mães neste sábado, dia 9. A partir das 16 horas, os cantores Benil e Rosimar Lemos dão início à programação musical que será transmitida no Palácio Episcopal em Caruaru. O objetivo da live, além de celebrar a data comemorativa, é de arrecadar doações para instituições religiosas de caridade. A programação conta também com a participação do Padre Walter, que é reitor do Seminário Propedêutico São Paulo VI e será apresentada pela jornalista Renata Torres. A live das Mães será transmitida por meio do canal da Diocese no YouTube e também pela Rádio Cidade, que é parceira do projeto. Encontro do Folclore Online Desde quinta-feira, dia 7 até hoje, está acontecendo o Encontro do Folclore Online, IOV Brasil, evento que utiliza os meios tecnológicos como instrumento para transformar o contexto cultural e por esta visão, no futuro. Em seu encerramento hoje, tem um seminário cujo tema é Transformações Culturais no Processo Tecnológico. Em Caruaro, o evento conta com a parceria do músico Anderson Dupife. Você permanece conosco, que daqui a pouco retornamos com muito mais para você.